Investir em imóveis ou em fundos imobiliários? Hoje a gente vai comparar na prática o que que tende a ser mais vantajoso. Inclusive, a gente vai fazer um exercício. Se você tivesse pegado o seu imóvel vendido, colocado lá atrás em fundos imobiliários, quanto você teria hoje? E se você tivesse continuado com esse imóvel em questão? Então a gente vai tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Bora lá! Antes de começar, vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem você acredita que esse conteúdo vai ser relevante. Vamos lá! A primeira coisa que eu quero falar pra você é quanto que os imóveis, na média, no Brasil, se valorizaram nos últimos anos, tá? Porque a gente consegue ter uma noção. Poxa, se eu tivesse investido em imóvel físico, na residencial, quanto será que o meu dinheiro, o meu imóvel, teria se valorizado nos últimos anos? E se eu tivesse investido, por exemplo, no CDI? E se eu tivesse investido em fundos imobiliários, quanto eu teria hoje, tá? Então eu peguei aqui alguns índices e eu vou destacar pra vocês que índices são esses. Primeiro, eu peguei aqui o chamado FIPZAP. O que é o FIPZAP? FIPZAP é uma medição aí que a FIP faz, né, em todo o território brasileiro, e eles medem qual que foi aí, ao longo dos anos, a taxa média de aluguel recebido pelos imóveis residenciais no Brasil. E aí a gente pegou o FIPZAP, que a gente chama aqui de locação, tá certo? Porque a gente quer ver o quanto que os imóveis receberam, né, de aluguel em todo esse período desde 2012. Então desde 2012. Olha só, desde 2012, o FIPZAP, né, locação, aponta uma rentabilidade de 44,17%. Se você tivesse um imóvel lá em 2012, custava R$100 mil mais ou menos, a rentabilidade acumulada nesse período foi de 44,17%. Ou seja, R$44 mil mais ou menos. Mas você vai falar, ah, Gui, mentira, esse daí. Porque eu tenho um tio que tem um imóvel não sei onde, tenho um tio que tem um imóvel na praia, tenho uma tia que tem um imóvel lá no interior, e a rentabilidade foi muito maior do que essa. Pessoal, lembrem, nós vivemos no Brasil, um país continental. Então é normal que existam disparidades gritantes entre valorização de imóveis em território brasileiro. É normal que em determinada cidade o preço dos imóveis esteja subindo muito, mas em outra, que pode estar a milhares de quilômetros de diferença, apresente uma desvalorização brutal nos imóveis, tá? Então isso daqui é uma média em território nacional, perfeito? Então o FIPZAP, locação, acumulou uma rentabilidade de 44,17%. Mas tem outro índice da FIPZAP também, que é o FIPZAP venda, tá? Então eu vou colocar aqui o FIPZAP venda, beleza? Então o FIPZAP venda, ele mostra aí quanto que mais ou menos os imóveis no Brasil se valorizaram ao longo dos últimos 10 anos. E dá uma olhada, a rentabilidade desse indicador foi de aproximadamente 49% nesse período. De novo, 100 mil reais, tá aí, uma rentabilidade nesse período de aproximadamente 49 mil. Algo muito, muito baixo mesmo. Aí você vai falar o seguinte, Poxa, Gui, não é possível, eu conheço ali um imóvel que subiu muito e tal de novo. Brasil, país continental. Então você tem que entender que em diversos lugares existe um comportamento completamente diferente do preço nos imóveis. Só pra você ter uma ideia, então a gente tá falando entre 2012 e 2022, investir em imóveis residenciais, isso aqui é tudo considerando imóvel residencial, tá? Não foi uma boa. Por quê? Porque o IPCA, nosso índice social de inflação, ele acumulou nesse mesmo período uma variação de 90%. Ou seja, o que você ganhou em rentabilidade no valor do imóvel ou em aluguel nesses 10 anos foi menor do que a perda do seu poder de compra. Então a inflação foi maior do que a rentabilidade atingida pelo Fibsap, tanto na venda quanto na alocação. Então investir em imóveis residenciais nos últimos 10 anos, lembrando, na média no território brasileiro, que é um país continental, não valeu a pena. Pra você fazer uma comparação aqui, olha só, Vamos pegar o CDI. CDI, principal índice do mercado brasileiro. Quanto que ele acumulou? Nesse período, 150%. Então nesse período apresentou uma variação muito superior ao IPCA, nosso índice oficial de inflação, e muito, né? Mas três vezes superior ao Fibsap venda e ao Fibsap locação. Foi muito mais rentável você investir na média, no principal e mais conservador índice do mercado financeiro brasileiro, que é o CDI, do que você ter investido em imóveis residenciais, na média, no território brasileiro, nos últimos 10 anos. Aí você vai falar o seguinte, mas poxa, Gui, hoje eu não considero investir em imóveis físicos no Brasil, imóveis residenciais. Eu considero investir em imóveis comerciais, através dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha quanto que o IFIX, principal índice de fundos imobiliários no Brasil, acumulou de rentabilidade nesse mesmo período, de 2012 a 2022? Olha só, o IFIX acumulou nesse mesmo período uma rentabilidade de 146%. Dá uma olhada, ele ficou praticamente empatado com o CDI. Só que tem uma observação importante, né? O IFIX, o índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, está praticamente estável, ou seja, de lado, há mais de três anos. Então, mesmo com esse desempenho extremamente negativo dos últimos três anos, o índice de fundos imobiliários no Brasil, ele está praticamente empatado com o CDI no período de 10 anos. Só que eu quero ressaltar uma coisa pra você. Olha a diferença de você investir em imóveis residenciais, de você ter investido em imóveis residenciais no Brasil nos últimos 10 anos, e você ter investido em imóveis comerciais, né? Ou seja, os melhores imóveis mais bem localizados do Brasil nos últimos 10 anos. De novo, uma diferença de quase três vezes pra rentabilidade acumulada entre os imóveis residenciais e os imóveis comerciais. E detalhe, né? Quando a gente fala em investir em imóveis residenciais, há ali uma grande desvantagem, uma grande desvantagem. Você não tem liquidez, né? Você precisa comprar um imóvel, você precisa ter muito dinheiro. Ou aluguel, você precisa pagar imposto de renda sobre o aluguel que você recebe e várias outras desvantagens que tem, né? Você investir em um imóvel residencial frente a investir em fundos imobiliários. Mas agora é o seguinte, eu quero fazer um outro tipo de exercício, né? Se a gente verificar por aqui, a gente vai falar, poxa, Gui, então era melhor eu ter investido em fundos imobiliários que ter investido, por exemplo, em imóveis residenciais, certo? Tanto pra alocação quanto pra venda, certo? Certo! Mas aí, eu quero fazer um exercício com você. O que eu vou fazer nesse exercício? Eu fiz uma simulação aqui. Você e seu vizinho têm uma casa do lado da outra, igualzinho, tá? Vamos supor que você mora numa rua e você tem aquelas casas chamadas casas geminadas. Então, você tem uma casa que seu vizinho tem, apesar do desenho não parecerem, a mesma, a mesma planta, entregue, tudo bonitinho, a mesma coisa. Lá em 2015, vocês dois receberam uma proposta pra vender essa casa por 250 mil reais aqui no nosso exercício. Vamos supor isso. Você, que tá aqui nessa casinha da esquerda, você recusa. Você fala, eu não quero não, eu vou continuar aqui na minha casa, morando, tá quitada, bonitinho. Seu vizinho fala, opa, eu aceito, eu aceito, vou vender, vou pegar esses 250 mil reais aqui. Primeiro ponto, então, você continuou com sua casa que, tadinha, seu vizinho lá em 2015 pegou a grana, vendeu a casa e pegou esse dinheiro. Só que, olha só, entre 2015 e 2020, na segunda FIPSA, em cinco anos, o preço do seu imóvel ficou estável, ficou de lado, ficou exatamente o mesmo. Isso se o preço do seu imóvel acompanhou a média dos imóveis residenciais no Brasil. Ou seja, ele valia 250 mil e continuou valendo os 250 mil reais. Se o seu vizinho tivesse pego esses 250 mil investido em fundos imobiliários, ele teria, no final do período, olha só quanto que ele teria acumulado em cinco anos, 537 mil reais de patrimônio. Olha a diferença de patrimônio. Vocês receberam, vocês tinham a mesma casa, o mesmo patrimônio. Seu vizinho aceitou a proposta de venda do imóvel, pegou a grana e investiu em fundos imobiliários. E você continuou morando na sua casa, sem pagar aluguel, sem nada, só pagando o IPTU, perfeito? Mas você vai me falar o seguinte, poxa Gui, beleza, né? Ele tem um patrimônio de 537 mil reais, porém, onde ele morou todo esse período? O que ele fez? Ele colocou lá 250 mil reais e foi morar na rua? Então, dá uma olhada, vamos supor então que lá atrás, seu vizinho pegou esses 250 mil reais, investiu em fundos imobiliários e utilizava o dividendo recebido dos fundos imobiliários para pagar o aluguel. Poxa Gui, como é que você fez essa conta? Então, o que eu fiz? Eu peguei lá o dividendo médio dos fundos imobiliários no Brasil em 2015. Sabe qual que foi o dividendo médio dos fundos imobiliários no Brasil em 2015? Foi de 16,5% no ano. Ou seja, seu vizinho colocou 250 mil reais e recebeu, na média, por mês, 3.200 de dividendo isento de imposto de renda. Você vai falar, Gui, será que com 3.200 reais ele conseguiria alugar um imóvel do mesmo padrão que ele morava? A casa que ele acabou de vender? Sim, tá? Por quê? Porque se a gente for pegar o índice FIPSAP, a gente vê que a taxa média de aluguel no Brasil em 2015 foi de 4,90% ao ano. Ou seja, se um imóvel tinha um valor de 250 mil reais, o aluguel dele anual equivaleria a 4,90% do seu valor, tá? Então 4,90% vezes 250 mil. Isso daria um aluguel mensal de aproximadamente 998 reais. Mas vamos aqui arredondar para mil reais. Isso significa que o seu vizinho teria a capacidade de vender o imóvel dele, pegar os 250 mil reais, investir em fundos imobiliários e receber por mês 3.200 reais de aluguel. E com esse valor ele conseguiria muito mais do que pagar o aluguel da mesma casa que ele acabou de vender. E olha só, qual que seria o saldo positivo dele nessa continha? Seria de aproximadamente 2.200 reais por mês. Então olha só, o seu vizinho que em 2015 optou por vender o imóvel, ele teria a capacidade de morar no mesmo lugar ou em uma casa semelhante e ainda teria um saldo positivo todos os meses para acumular ainda mais patrimônio. Tá bom? Pô Gui, por que você está fazendo isso? Será que isso daqui vai continuar ao longo do tempo? Não dá pra gente afirmar isso, mas eu só peço pra que você olhe a diferença entre investir em um imóvel residencial pra receber aluguel e investir em um fundo imobiliário. Algumas coisas nos destacam que saltam os nossos olhos. Quais são? Primeiro, a valorização dos imóveis residenciais que a gente viu lá no começo do vídeo foi muito menor do que os imóveis comerciais, aqueles que estão dentro dos fundos imobiliários. A gente pode calcular isso através do desempenho do IFIX versus o desempenho do FIPZAP. Então, o primeiro ponto é a valorização dos imóveis residenciais foi muito menor, certo? Então, isso já joga contra você investir em imóveis residenciais pra receber aluguel, pra ter valorização, perfeito? Segundo ponto, qual que é? Taxa de aluguel. Segundo a FIPZAP, a taxa de aluguel dos imóveis residenciais está hoje em aproximadamente 4,90% ao ano. O que isso significa? Se um imóvel custa 1 milhão de reais, você vai conseguir alugá-lo por aproximadamente 49 mil reais por ano, o que dá mais ou menos 4 mil reais por mês. E por que isso daqui é pouco? Porque, olha só, hoje, o dividend yield, a taxa de dividendo média dos fundos imobiliários no Brasil está em aproximadamente 10% ao ano. Ou seja, você tem a capacidade de gerar uma renda muito maior nos fundos imobiliários do que você teria de gerar através dos imóveis residenciais. Segundo, eles apresentam uma perspectiva de valorização muito maior do que os imóveis residenciais. Para a gente concluir isso, basta a gente olhar para o passado. Então, a gente olha que os imóveis comerciais, normalmente, eles têm um desempenho de valorização maior do que os imóveis residenciais e pagam uma renda ao longo do tempo maior. E detalhe, isenta de R a renda. Enquanto os imóveis residenciais, você paga imposto de renda sobre o aluguel recebido. Além disso, que a gente falou aqui, existem outras grandes vantagens de você investir em fundos imobiliários ao invés de investir em imóveis. Primeiro é o valor que você vai despender para cada um. Julio, qual é o seu patrimônio acumulado na sua corretora hoje? 25, 26 mil. Você conseguiria comprar um imóvel inteiro com esse valor? Nem o terreno no Capão Redondo, Julio foi bem específico e hoje você já é cotista de grandes fundos imobiliários, certo? Então o Julio, apesar de ser um pequeno investidor ainda, mas está no caminho e está crescendo, ele já investe nos maiores e melhores imóveis do país através dos fundos imobiliários. Então se o Julio precisar do dinheiro que por acaso está alocado nos fundos imobiliários, em dois dias já está disponível na corretora. O que ele tem é liquidez, coisa que quem investe em imóvel físico dificilmente tem, tem uma liquidez muito baixa. Vamos supor que você tenha 2 milhões de reais passaram alguns anos, aí você tem 2 milhões de reais de patrimônio. Vai investir em imóvel residencial ou continuar investindo em fundo imobiliário? Fundo imobiliário apresenta uma melhor expectativa de valorização, além de ir no meio do caminho e te pagar uma renda muito mais atrativa, isenta de imposto de renda, com liquidez, e que você consegue acessar com baixo valor, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, curte aqui, comenta o que mais que você quer que a gente analise e que a gente está sempre olhando e fazendo vídeos que vocês gostam. Um abraço e até a próxima.